Suponhamos que vá para o segundo turno Haddad e Bolsonaro, suposição, e se isso ocorrer, então, Haddad está na frente, Bolsonaro atrás, é possível que dê Haddad segundo as pesquisas. E é bom confiar, sim, nas pesquisas, porque quando elas dão errado, é óbvio porque passou o tempo, a pesquisa vale para aquele momento. Então, confiando nas pesquisas, nós teríamos um governo do PT, o que nos levaria a duas coisas. Esse é o cenário 1, governo do PT. Primeira coisa, nós teríamos aí um governo do PT, pela segunda vez já com alguém que é designado pelo Lula, que é alguém que é apontado pelo Lula e que não tem lá nenhuma perspectiva pessoal, digamos assim. Não pertenceu à fundação do PT, não é um grande quadro, alguém que veio lá da burocracia do PT, como a Dilma. Costuma-se dizer que é o pau-mandado do Lula, só que agora, numa situação bem piorada que é a da Dilma, porque é um pau-mandado de alguém que está preso. Então, a legitimidade dessa pessoa vai ser difícil, porque, primeiro, o país vai estar mais dividido ainda, a rejeição dele é tão grande quanto a do Bolsonaro, se ele ganhar do Bolsonaro, ele ganha por uma margem pequena, e, dado o histórico do PT, toda a imprensa, todo o meio de comunicação vai estar de olho no que vai fazer o Haddad. Primeiro ponto. Segundo ponto. O Haddad, pelo Haddad, não foi um bom ministro e não foi um bom prefeito. Bom prefeito, todo mundo sabe que ele não foi, porque o Ibope dele, o índice dele de rejeição foi enorme, perdeu a eleição. E a questão de ser ministro, muita gente não sabe, mas eu sei, porque eu fiz trabalhos para o MEC naquela época, e eu considero ele um rapaz de ejaculação precoce, todo dia ele tem uma ideia, chama a imprensa, mostra a ideia, é muito bonita e tal, mas ele instaura o início, mas ele não dá continuidade, não dá verba, não prepara a equipe. Ele é, na verdade, um fanfarrão. E foi assim que ele fez com o MEC. E os vários programas que ele anuncia, se você for ver, são programas que não são a beleza que ele anuncia. O melhorzinho deles, que ele mais anuncia, que é o Prouni, é simplesmente um perdão de dívida para empresário. O empresário não paga imposto, isso não reverte absolutamente em nada para o estudante brasileiro, porque se ele pegasse esse dinheiro e transferisse para a universidade pública, aí sim o estudante ia ganhar. Mas, na verdade, ele financia escolas ruins. Bom, então, nós teríamos aí uma situação de difícil governo, com uma, e aí a segunda questão, né, com um grave problema, qual? O PT, a oposição seria uma oposição crescentemente de direita, quer dizer, nós teríamos a mesma situação que viveu a Dilma, com o bolsonarismo, o neofascismo se ampliando, porque o PT é especialista em fazer com que o neofascismo se amplie. Ele propõe as coisas de uma maneira que ele não realiza em favor das minorias e dos pobres, mas ele faz um alarde de tal maneira que ele cria um ambiente propício para a direita, né, e foi o que a Dilma fez. Se você for ver, a Dilma fez muito pouco pelos homossexuais, muito pouco pelos negros, muito pouco pelos pobres. E o Lula também não mexeu muito no vespeiro, não, né? O problema é que o alarde, meu Deus do céu, né, cria-se às vezes uma oposição desnecessária por conta do alarde que se faz, né? E o Haddad é especialista em alarde, especialista, ele adora uma propaganda. Bom, então, esse é o quadro. Agora vamos para o outro quadro. É o quadro onde as pesquisas não indicam, mas que como está pau a pau, pode dar Bolsonaro. Se der Bolsonaro, a governabilidade é pior ainda, porque o Bolsonaro não tem partido, o Bolsonaro é um completo incompetente, né, todo mundo sabe disso, né, e ele também é um alto pau mandado. O que é um alto pau mandado, né? Ele abriu mão de mandar nele mesmo porque ele disse que ele é incompetente e chamou lá o Paulo Guedes para mandar nele, né? E ele vai ficar chamando, né? Uma hora ele já brigou com o Paulo Guedes, vai brigar de novo e em determinado momento ele vai ficar refém dos partidos e vai ficar refém dos partidos numa situação pior do que a do Temer. Porque aí ele vai ter que começar a comprar pessoas para se manter no poder que a gente já conhece essa história, né? Ele não tem quadros, ele não tem quadros. E se ele se apoiar no Mourão, pior ainda, porque aí ele traz os milicos para dentro do poder, né? O que é a pior situação para o exército e para ele. Então esse daí é o desastre. Mas aí ele vai criar uma... A direita logo se afasta dele, né? Essas pessoas que ficam na rua logo percebem que ele não melhora a situação econômica, o plano de privatização dele é ruim, né? A situação econômica não vai melhorar com ele. Não estou dizendo que vai melhorar com o PT. Com ele não melhora mesmo, né? E aí o que vai acontecer é que os sindicatos vão ressurgir, o PT vai ficar... As pessoas vão esquecer da corrupção do PT. O PT vai ganhar força na oposição. Talvez até abafe a oposição de esquerda e fique só o PT, porque o PT é um partido com uma ramificação de diretórios muito grande. Nesses 30 anos construiu isso. E nós vamos ter aí, portanto, uma situação de muita dificuldade de fazer as coisas valerem, né? As coisas vão entrar por um caos assustador. E com uma oposição onde a gente vai poder dizer que ela é de esquerda porque é o PT, mas vai ter pouca coisa de esquerda também. Vai ter mais aquela gana do PT de vingança. Então, sinceramente, gente, eu acho que a gente deveria fazer um esforço, um esforço para empurrar o Ciro para o segundo turno. Porque o quadro aí com o Ciro, o Ciro ganhando, né? Tem um plano econômico mais consistente, tem equipe, né? Abafa essas duas forças, né? Que impede a governabilidade, que é o PT e o Bolsonaro. Baixa a bola, porque aí o Ciro, além de ter equipe, ele é um cara competente, né? E com traquejo no Congresso. Então, por tudo isso, a questão da governabilidade me parece ser mais tranquila com o Ciro. E a vitória do Ciro pode ser maior do que a do Haddad sobre o Bolsonaro. Pode ser maior. E o que dá mais legitimidade ainda. Sem contar o fato de que o Ciro conversa com todo mundo, né? O fato de ele não estar metido em corrupção e o fato de ele não ser um fascista faz com que ele tenha trânsito e moral para fazer as proposições que têm que ser feitas. Então, o quadro de governabilidade é muito mais tranquilo com o Ciro. Muito mais tranquilo. Gente, como seria mais tranquilo com o Alckmin, que também ganha no segundo turno do Bolsonaro. Como seria mais tranquilo com a Marina, que empata com o Bolsonaro no segundo turno, segundo as pesquisas. Mas já que o Ciro está na frente, empurra-se o Ciro. O grande desejo dos brasileiros, e meu desejo, é que exista um governo que não deixa a inflação subir, que diminua o desemprego e que faça um avanço na educação, um avanço na tecnologia, que é algo que o Ciro promete fazer e que tem aí um plano legal para ser feito. A gente percebe que está concatenado as coisas, né? Não é um cheque no escuro, como o caso do PT, e pior ainda é o caso do Bolsonaro. Porque o cheque no escuro, o cheque em branco para a pessoa, para depois que ela tiver lá, ela propor, aí não dá, né? Tem que propor antes. E as proposições do PT são aquelas de sempre do blá, 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 que você vê que é proposta, mas na hora que você vai cavocar não tem nada. E a do Bolsonaro não tem proposição nenhuma. A única coisa que ele sabe falar é, tem que mudar isso, nós vamos mudar isso. Mas não diz como é que vai fazer, e nem pode dizer, não tem equipe nenhuma. Ele fala, os meus economistas. Não tem economista, tem só o Paulo Guedes. E é uma vergonha, é uma vergonha nacional o Paulo Guedes. Ele é uma vergonha nacional. Ele não conseguiu ir debater com os outros economistas. Ele fugiu. Bem, então é isso, gente. Acho que quem tiver um pouco de juízo nessa hora vai abrir mão de, ah, não gosto do Ciro, não gosto, acho que vai abrir mão e vai pensar na governabilidade, na capacidade de a gente não esfacelar com o país e aí ter o dia todo de desgraça na vida da gente. Que você levanta de manhã, não tem emprego, tua vida vai para o buraco. Aí você fala, pô, por que eu fui votar ideologicamente? Eu devia ter pensado de maneira menos ideológica e votado pragmaticamente no Ciro para a gente poder ter algum, para a gente poder inclusive criticar, porque tem um plano. E a gente pode falar, não vai funcionar aqui, vai funcionar aqui. Tem um plano de governo. Os outros não têm. Isso que é dureza. Você vai criticar o quê? É cheque em branco. Cheque em branco para o PT, que, pelo amor de Deus, a gente já fez isso várias vezes e deu no que deu. A gente já perdoou o PT várias vezes e deu no que deu. E cheque em branco para o nazi-fascista, que é uma completa doida, um maluco. Ele nunca imaginou que ele ia herdar para ser de fato presidente. Ele se lançou para pegar lá os votos de um grupinho de direita. De repente ele ficou. Aí cresceu e não montou. Não montou uma equipe para governar. Vai ficar refém do Temer, desse grupo que a gente sabe como é que articula o Congresso. É isso, gente. Mas mesmo que não ficasse, mesmo que ele fosse a pessoa que não quisesse ficar, na verdade ele não é. Ele é malucoista. Portanto, ele já está vendido antes da coisa. Sem conta que, meu Deus do céu, já pensou o Bolsonaro, o jeito que ele ofende as mulheres, o jeito que ele ofende negros, o jeito que ele ofende gays. Ele sendo o presidente do Brasil, um cara que disse que fazia sexo com animais. Quer dizer, é duro, hein? É duro. É duro. Um é pau mandado, a dada, e o outro é essa geringonça. É duro. Acho que o brasileiro ainda dá para fazer um esforço e empurrar alguém que possa dizer a seguinte coisa. Poxa vida, vou criticar aquele cara, o Ciro, porque eu estou vendo o programa dele. Então eu posso criticar. O duro é quando você não tem nada. Você não sabe o que vai ser feito. A gente não sabe o que vai ser feito. É isso, gente.